Moreno tatuado, cara de favelado Eu vendo não tem jeito, eu fico impressionado Eu sinto em mim a cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo Eu sinto em mim a cabo-cabo-cabo-cabo-cabo Eu sinto em mim a cabo-cabo-cabo-cabo-cabo Eu sinto em mim a cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo Sinto em mim a cabo-cabo, 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 cabo-cabo Sinto em mim a cabo-cabo, 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 cabo-cabo E se vou minha banda Moreno tatuado, cara de favelado Eu vindo, não tem jeito, eu fico impressionado Eu sento em mim a cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo-cabo Cabo, 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 eu sempre me acabo Cabo, 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 cabo Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho 71991959881 J é Home Studio, é de Jean Costa As blogueiras mais badaladas de Salvador Dune, Bruna, Caicai e Malu Todas as meninas do Seja Braba Vão descer gostoso na frente do paredão Alô, Unipace! Vai, Caicai, vai, vai, vai! Cabo, 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 cabo Eu sempre me acabo Cabo, 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 cabo Cabo, 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 cabo Cabo, 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 cabo Eu sempre me acabo Cabo, 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 cabo Cabo, 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 cabo Eu sempre me acabo Cabo, 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 cabo Obrigado.